Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês que o presidente da Associação dos Músicos de Fortaleza critica DJ Ives Você vai entender esse caso logo após a vinheta que quem fala é Emerson Você está no canal Emerson Easley, roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é gente, antes de me adiar o vídeo eu gostaria de falar pra vocês que eu estou falando um pouco rouca Que eu não estou me sentindo muito bem, mas mesmo assim resolvi gravar vídeo aqui pra vocês É que as notícias vão chegando e eu gosto de deixar vocês atualizados Lembrando a todos que está chegando aqui agora no canal e não é inscrito É só se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações E deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal Gente, recentemente eu trouxe aqui no canal onde estava circulando uma treta antes de DJ Ives e a jornalista Mariana Onde? Essa treta começou porque Mariana usou suas redes sociais e fez uma crítica contra as músicas de Zé Vaqueiro Onde nessas críticas ela falava que as músicas de Zé Vaqueiro tinha a mesma entrada E DJ Ives ao ver esse vídeo ele não gostou muito e pediu alguns seguidores seus para ir lá no perfil de Mariana e comentar respeito E quando as pessoas foram lá no perfil de Mariana, eles foram lá e começaram a denunciar o perfil dela E ela foi lá e perdeu a conta no Instagram Esse caso rendeu bastante Eu trouxe esse vídeo aqui no canal Várias pessoas opinaram Esse vídeo está batendo mais de 50 mil visualizações Se você não viu, eu vou deixar o link aqui na descrição Mas dessa vez o presidente da associação dos músicos de Fortaleza Entrou nesse caso e falou algumas coisas contra DJ Ives O presidente da associação é um pouco difícil, o nome dele é Mark Fly Eu vou deixar esse vídeo dele aqui onde ele fala algumas coisas contra DJ Ives E posteriormente nós voltamos para falar mais um pouco sobre esse caso Vamos ver Bom dia povo de Deus Vamos lá Vou fazer um vídeo aqui rapidinho A respeito do ocorrido essa semana Com um produtor musical e uma jornalista E várias pessoas mandaram esse vídeo para mim e tal Então eu fiquei analisando E hoje eu vou dar a minha opinião Acho que nem precisava me meter nessa confusão não Mas eu tenho que expressar na posição que eu estou Seguinte Uma jornalista fez um comentário a respeito das produções musicais que o DJ estava fazendo E por vir das dúvidas ele não gostou muito Não aceitou a crítica e tal Enfim É notório Que não precisa ser produtor musical Não precisa ter conhecimento de música 100% Para saber que as músicas são tudo igual É notório né As produções são as mesmas As batidas são as mesmas As viadas são as mesmas E vem quando até o refrão é a mesma coisa É culpa De quem aceita Que é mais é o Que eu chamo Quem contribui mais É quem está escutando Essas produções O povo assimila né Gosta E acaba Acatando Essas produções Eu particularmente não gosto muito Porque Ela é bastante Falta Falta brilho Falta um pouco mais de De decisões Em tais Respetivas produções Falta mais criação Enfim O meu comentário a respeito disso É o seguinte O DJ ficou chateado pra caralho Eu também já fiquei chateado Fiquei muito chateado Eu queria ter Ter visto um vídeo do DJ Quando Quando ele começou a fazer Essas produções E entrou né Na música Entrou no forró valendo Um monte de gente Que ele deixou desempregado Uma porrada Porrada de De pai de família Que ele deixou desempregado Justamente por causa Dessas produções dele E outra Tem um trecho Que o jornalista O jornalista fala Que ele quer ser Deus Né Você parece que quer ser Deus Ele ficou com raio também Até um certo ponto Eu vou concordar Com o jornalista Que ele quer ser Deus mesmo Porque Ele já tirou O metal Do palco Tirou a bateria Se eu não me engano Tirou a sanfona Eu acho que ele Quer dominar o mundo Com o teclado dele Só dar ele Em cima do palco Vai chegar um momento Que olhar pra trás Ai meu batera Tem não Puxa o metal Tem não Vai no baixo aí Tem não Vai ser só Bora meu teclado Um trecho Da entrevista Eu posso até concordar Que O jornalista Chamou ele de Deus E Na verdade é Pô Tá tirando todo mundo Do palco Tô todos os médicos Pra vocês Suas produções Suas músicas São muito massa Você é um profissional Dedicado pra caralho Mas Quando a gente tá em Em No auge Do nosso trabalho A gente É Todo mundo Os holofotes Tudo olhando pra gente Uma crítica Se estressou Eu acho que não devia Ter tomado essa proporção toda Derrubaram o Instagram Da menina lá Certo que você Não pediu pra derrubar Mas derrubaram o Instagram Mas eu queria que você Tivesse um pouco Dessa preocupação Olha o tanto De profissionais Que você já desempregou É muito profissional Eu sou um Porra As bandas Não colocam mais metais Não Agora porra Desse piseiro aí E eu vou falar aqui Assim lá embaixo É um produto descartável Vai chegar um tempo Que ninguém remessa E rezamos Pra voltar As produções Como era antigamente As produções Mais elaboradas Forró mesmo Autêntico Nosso forró Que não pode ser levado Em cima de um piseiro Então é isso Só queria que você Tivesse só um pouco Dessa paciência Em aceitar as críticas Você Os holofotes É todos virados pra você Você tem que aceitar As suas críticas Ao mesmo tempo que tem gente Que não gosta do seu trabalho Tem gente que gosta também Tem piseiro Que eu adoro demais Eu tomo as minhas canas Escuto Mas particularmente Eu prefiro as produções antigas Que eram mais elaboradas E quando você falou Que as produções Tudo é a mesma coisa Eu não vou concordar com isso Produção é produção Cada produção Cada produção é um filho Que nasce Você sabe disso Então é isso Eu só queria que você alertasse O seu pensamento Seu pensamento Construtivo E você analisasse O tanto de gente Que você já desempregou Metal Bateria Já foi O da vez agora É o baterista Você já conseguiu Acabar com a classe Dos metais Você conta nos dedos A banda que ainda tem metal Você agora já está Tirando os bateria Eu não vejo A sanfone Tem a sanfone no estúdio Muito difícil ver Um sanfoneiro em cima do palco Então você quer dominar O mundo com o seu tecladinho O cara não estava certo mesmo Você quer ser Deus mesmo Enfim Bom dia a todos E vamos para a luta Começou agora Segunda-feira Agora eu não sei Onde é que desliga Esse diabo Aqui Simbora Pois é rapaziada Como vocês viram aí Ele falando inúmeras coisas Contra DJ Ives Mas e aí O que você acha Desse caso mesmo Você acha que as músicas De Zé Vaqueiro Tem a mesma entrada Você acha que isso É normal do Piseiro Deixa aqui nos comentários Pois o seu comentário Ele é muito importante Bom gente O vídeo vai ficando por aqui Se você gostou desse vídeo É só me seguir lá no meu Instagram Que é Arroba Emerson Easley O link está aqui na descrição Lá na minha página Também no Facebook Que é Emerson Easley Lá eu posto notícias Em primeira mão para vocês Muito obrigado E eu te espero no próximo E eu te espero no próximo